Bom dia, Consciência, aqui Sérgio Taza mais uma vez. Eu gostaria de falar alguma coisa a respeito de tarô. As cartas de tarô devem ser meditadas. Eu ouvi o mestre Osho falando uma coisa dessas. E eu acho muito oportuna a afirmação, muito bacana. É muito oportuno pensar em cartas de tarô não como uma religião à parte, mas como uma frutificação da nossa consciência. Ele pode trazer muita coisa que está escondida dentro da gente, no nosso subconsciente, que é assim uma enormidade perto daquela pequena consciência que nós temos. Você já viu um iceberg? Um iceberg é um bloco de gelo imenso, mas que tem 20, 30, 40, 50, 100 vezes mais debaixo d'água do que em cima. Ele é imenso e as suas bordas são tão afiadas que romperam com a carcaça de um navio considerado indevassável. E ele não foi indevassável, indestrutível de jeito nenhum. Ele bateu numa... foi uma tragédia e tanto. Uma tragédia que poderia ter sido evitada com um pouco mais de ciência, cientificidade, um pouco mais de noção consciente de que as coisas não são tão perempitórias, tão... tão... seguras assim. Vocês não acham? Nossa, esses efeitos estão... estão bastante altos, né? Quer dizer, no meu ouvido foi bastante alto. Eu estou testando esse novo iPod, novo em termos, porque eu tinha no outro telefone, mas esse telefone aqui está... está... falando bem mais alto do que o outro. Embora eu esteja usando o mesmo fone de ouvido que estava usando antes, porque estou acostumado. E... o que vocês acham? É, mas... tem 11 segundos de palmas aqui. É muita coisa, vocês não acham? Eu estou tentando brincar com isso daqui. Espero que vocês não se incomodem. uma das coisas que podem ser feitas com... em termos de cartas de tarô, é você pegar, por exemplo, 80, 60, 70 ou 100 cartões de visita, virar eles de cabeça para baixo, de maneira que você não veja, ou manipula de olhos fechados, embaralha, divide em três, faz uma pergunta, embaralha, divide em três, e tira um cartão. Aposto como você vai ficar surpreso com o resultado. Eu uso muito o Osho Zen Tarô, que é dedicado à visão da filosofia Zen, segundo o mestre Osho, que tem uma visão bacana da história. Às vezes eu me sinto, assim, um pouco litúrgico, às vezes sofisticado falando, e às vezes meio grosseirão. Que nem esses bacana e tal. Outro dia eu fui para Igarçô do Tietê para visitar um imóvel, e... eu fiquei espantado com o motorista, o corretor, falando com uma outra pessoa. E essa outra pessoa, com papas na língua, cheio de palavrões, falando assim, não xingando assim muito, veementemente. Mas eu achei bastante grosseiro. E quando abrimos a porta do carro e vimos para a pessoa, com quem a gente estava falando pelo telefone, parecia bastante sofisticado visualmente, não tinha nada de aparentemente grosseiro. você vê que a personalidade de uma pessoa não é a individualidade dela. A personalidade de uma pessoa é muito a parte da mente que a gente aprendeu, e muito da nossa mente, a gente aprende, mas nos afasta da nossa própria sabedoria. e cada um de nós tem uma sabedoria inata e um reservatório muito grande, guardado debaixo da superfície do mar, no iceberg. A ponta do iceberg é o nosso ego, a nossa parte consciente. mas existe alguma coisa, sei lá, às vezes, 90 vezes, eu não sou capaz de imaginar quanto maior é o... quanto maior é o... o subconsciente da gente do que a parte consciente. Mas te garanto que todos os sábios e cientistas da área sabem que é um fato, que o nosso subconsciente contém muito mais, muito, 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 muito mais quantidade de coisas, e que, dentre outras coisas, é dito que cabem todos os livros da biblioteca de Alexandria, que levou seis meses queimando. Eu não sei de onde esse exagero e como é que eles sabem que levou seis meses, mas disse que a biblioteca de Alexandria, quando foi queimada por inimigos do saber, ficou seis meses queimando de tão grande que era a biblioteca e que todos os livros de uma gigantesca biblioteca cabem num só cérebro humano, se ele tiver capacidade e tempo de ficar lendo. Ele aqui fura o meu ouvido quando... Deixa eu abaixar aqui um pouquinho quando eu toco, porque esse fone funciona super bem com esse telefone, mais alto do que o outro telefone. E... Bom, isso aqui não é uma conversa muito... muito dogmática, muito científica. Eu... Tem hora que eu me sinto tão pequeno e que cada vez sei menos o mais que vivo. Pois é. A gente tá vivo é... É bom, né? Esse daqui é pra... Cenas de suspense, porque... Pra morrer basta tá vivo é uma coisa que incomoda um pouco. A gente tem medo da morte, né? E é o ego da gente que tem medo da morte. Bom, eu daqui a pouco vou indo, mas... Se você quiser entrar em contato... A música que tá tocando foi dedicada a Vera Guedes, chama-se Estudos Verazes. Eu devo ter por volta de 20 CDs. E eu e a outra Vera, Vera Sumana, Laporta, ainda não sabemos como... como divulgar tanto CD que eu gravei. Eu até combinei com o Cicard, diminuir a... diminuir a quantidade de CDs. Pelo menos colocar em algum lugar todos e em algum lugar à venda só alguns. E pelo menos um pra divulgação gratuita. A gente vai se virando, né? Através da internet. Ó, muito obrigado pela atenção dispensada. E vamos nos falando. Eu queria mais falar das cartas de tarot de maneira superficial, mas já avisando que eu não sou um expert, assim, desses que devorou livros disso e daquilo. Eu conheço o tarot e muito o tarot zen. Mas existem milhares de edições de tarot. O bacana é você pesquisar, procurar, comprar um e sair com ele pra passear, botar na bolsa. Quando comprar, fazer o que a doutora Sergina me falou, você joga a caixa fora, arruma um pano, guarda o livrinho e pega um pano azul e embrulha ele. Ou num saquinho azul. De preferência de setinho. Qualquer coisa bem bonita. Só isso. E vamos nos falando. Qualquer coisa eu estou em contato. O meu site é www.sergiotaza.com E eu tenho inúmeros CDs. Estou pra lançar o CD Cartas de Tarot. Eu não sei se alguém fez isso na história. Acho que não, mas não tenho certeza. E tem um CD dedicado ao I Ching. Que é o livro das mutações que tem 64 lições de vida. Que eu transformei em música. 64 canções dedicadas à vida e à moralidade humana. A vivência humana. A consciência humana. Que é o melhor de tudo. Muito obrigado. Vamos indo. Um abraço. Ah sim. Precisando da música, pode entrar em contato com a gente. Ou eu. Ou a Vera Laporta. através do site sergiotaza.com E vamos nos falando. Muito obrigado. Se necessário alguma conversa com as cartas de tarot, pode me procurar também através do site. Um abraço. E aí o